Para chamar a nossa entrevistada, que a gente vai continuar falando desse assunto sobre a lei das estatais, agora com a economista e advogada Helena Landau. Helena, boa noite, obrigado pela sua participação aqui no Prime Time. E eu queria começar essa entrevista perguntando justamente sobre esse papel do Senado, se vai ser ou não o adulto na sala, digamos assim. Se Rodrigo Pacheco tem força política para baixar esse ímpeto dos que querem mudar a lei das estatais, não são poucos e não é há pouco tempo que querem mudar, ou esse apetite do Centrão, do PT e de praticamente todos os partidos vai falar mais alto. Boa noite mais uma vez, Helena, obrigado por estar conosco. Boa noite, Yuri, boa noite a todos. A minha expectativa é que esse assunto fique para o ano que vem. Eu acho que o que o Senado percebeu é que houve uma reação muito negativa, inclusive atribuindo a mudança que foi feita na surdina de uma forma inesperada e a forma que foi muito mal feita, na realidade, porque a gente devia ter debatido esse assunto com mais tempo, entendido qual é o impacto sobre as nomeações, o que trouxe de bom para as empresas estatais, a lei das estatais. De repente, você muda uma regra no meio de uma outra discussão, um jabuti. Então, parece que você tem um interesse ali de colocar nomes que não poderiam entrar se não fosse a mudança da lei. E isso recaiu sobre a nomeação do Aloysio Mercadante no BNDES. Pegou muito mal, ainda que o PT queira dizer que não tenha sido com a participação dele, e isso acho que gerou uma reação no Senado também, da própria bancada do PT. Quer dizer, vou confirmar que isso interessa somente a nós, vou carregar essa batata quente sozinho? E aí, essa discussão foi adiada. A discussão, ela tem mérito? 36 meses é muito tempo, é pouco tempo? Por que a quarentena foi colocada? Isso é uma discussão que tem que ser aberta, porque não interessa só o mercado, interessa toda a sociedade. Você está falando de uma qualidade de gestão do patrimônio público. As estatais pertencem a todos nós. E quanto mais você preservar a qualidade de gestão da estatal, mais você valoriza o patrimônio da sociedade. Então, não é o interesse daquele operador de bolsa, é o interesse de todos nós da sociedade brasileira. Helena, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o meu colega Fernando Nakagawa, e sei que ele vai entrar justamente nesse aspecto da qualidade de gestão. Naka, boa noite. A entrevistada é sua. Obrigado, Yuri. Helena, queria te ouvir sobre o que as estatais fizeram ao longo dos últimos tempos, porque o que eu ouvi hoje é que grandes companhias, como Petrobras, Banco do Brasil, até algumas estaduais, fizeram ali um reforço de governança, estabeleceram regras mais rígidas que poderiam, eventualmente, até protegê-las, mesmo em caso de alteração da lei das estatais. As estatais se protegeram recentemente? A lei das estatais é muito mais ampla, muito mais importante do que esse dispositivo da quarentena. Ela trouxe uma série de exigências, por exemplo, na nomeação, de exigências de capacidade técnica, de experiência profissional na área. Ela não é só uma questão política, de blindar as estatais do uso político. Os 36 meses não têm nada a ver, como as pessoas estão dizendo, numa questão de criminalização da política, não têm nada a ver com a questão de corrupção. Tem a ver com a questão de uso político das estatais, no sentido de você retribuir uma participação política numa campanha por uma diretoria. Ficou simbolizado com aquela brincadeira, porque era a diretoria do Furapoço, que a gente ouviu de um certo presidente da Câmara no passado. Então, o elemento dos 36 meses é apenas um deles, de mudança na gestão das estatais. Por que essa lei veio? Ela veio exatamente após o período de intervenção muito grande nas estatais feita pelo governo PT e, mais especificamente, no governo Dilma. Intervenção de preços, intervenção de gestão, na qualidade de investimento, que termina um período com as empresas estatais endividadas, alavancadas, à beira de situações de falência. Não quebraram porque eram as empresas do Tesouro. Quando você faz a lei das estatais, eu fui do Conselho da Eletrobras, presidente do Conselho da Eletrobras, você tem na mão uma legislação que protege as empresas de indicações inadequadas, dá a legitimidade a um conselho e a uma diretoria de buscar os melhores nomes do mercado e não aqueles de conveniência política. Eu acho que o resultado está aí. Basta você comparar o que eram as empresas estatais antes da lei e o que são as empresas estatais hoje após a lei. Ela é tão forte, a lei, que mesmo o governo Bolsonaro tentando fazer inúmeras intervenções na Petrobras, ele não conseguiu. Ele não conseguiu nomear um presidente da Eletrobras que ele gostaria. Ele não consegue. E, ao nomear algum presidente que ele achava que estava mais adequado a ele, tem uma série de regras que ele tem que obedecer na gestão dos estatais. Então, sim, a lei das estatais foi fundamental para proteger o patrimônio público, que são as estatais brasileiras. Naka, você tem mais uma pergunta para a Helena? Eu queria entender o que poderia acontecer com as companhias se, de fato, o Senado avançar com essa alteração, Helena. O que a gente pode esperar das estatais? Será que passaríamos a ter uma deterioração da maneira com que essas empresas trabalham e entregam o resultado à sociedade? Olha, esse dispositivo que está sendo mudado, as pessoas dizem que 36 meses é muito tempo. Como é que uma pessoa com 3 anos de antecedência vai saber se depois ela estaria com vontade ou capacitada para entrar numa estatal? Mas ela tem esse período para evitar o uso político. Você podia discutir, 36 meses é muito, vamos para 24 meses ou 12 meses, mais 30 dias, mostra um pouco o caso com a lei das estatais, que pode ser o início de uma mudança muito maior. Esse é o medo de todos nós. Porque mudar para 30 dias da quarentena não muda os outros requisitos técnicos, de experiência, de capacitação que você tem na lei das estatais. 10 anos, determinada atividade, todas essas coisas se mantêm. O que a sinalização é ruim e aí pode prejudicar de fato as estatais, esse é o início de um desmantelamento de um arcabouço institucional que salvou as estatais do uso político. Porque é quase inevitável que um governo que precisa fazer uma base de apoio, usar as estatais para conseguir a tal da governabilidade que eles querem. Então, se é muito ruim, é um precedente péssimo, pode ser o início de uma grande mudança na lei das estatais. Por isso, o alerta muito grande, a reação muito grande, para que isso não vá adiante. E eu acho que esse alerta foi muito bem dado, tanto que o Senado, mesmo os partidos que apoiaram a mudança de ontem, senadores desses partidos, estão vendo que não dá para ser feito dessa forma e que essa mudança vai prejudicar a sociedade e, de volta, o patrimônio público, que é nosso e que é protegido por leis de governança como essa. Helena, vou pedir licença aqui para o Fernando Nakagal e chamar o Caio Junqueira também, tem uma pergunta. Caio, entrevistada é sua. Helena, boa noite. Helena, desses 45 dias de transição, o que dá para prever, o que você viu, o governo novo começa daqui a 15 dias, que dá para a gente projetar para os próximos quatro anos, na área econômica? Eu vejo com muita apreensão, porque o que a gente viu nesses 45 dias é uma volta a um passado que deu muito errado. Quer dizer, para quem esperava que o Lula viesse pragmático, entendendo a complexidade da situação econômica no momento, a necessidade de atender demandas sociais, mas com responsabilidade social, de cara recebe a proposta da PEC de transição com 200 bilhões, seja porque o teto, o piso subiu um pouco, ou o teto não caiu tanto, mas são 200 bilhões a mais de gasto. Quer dizer, as contas públicas já começam com um sinal de alerta muito ruim. Depois, é assim, e essa discussão de mudança na lei das estatais. Então, você tem a questão fiscal, mudança na lei das estatais, uma promessa que o BNDES vai voltar a um desenvolvimentismo do passado, críticas ao BNDES ter pago o empréstimo ao Tesouro. Quer dizer, toda uma volta de algo que deu errado. O que a gente gostaria de ver é que, assim, olha, aprendemos com os erros do passado e vamos daqui para frente retomar, começar um crescimento com responsabilidade fiscal que dava para você atender a questão do Bolsa Família. Já estava previsto que ia ter alguma mudança nas regras fiscais, que alguma forma de liberalização para o pagamento de um Bolsa Família de 50, 70 bilhões, o mercado esperava, todo mundo esperava. Agora, 200 bilhões a gente não esperava. Nomeações do BNDES que prometem uma volta ao passado do que deu errado. Agora, a mudança da lei das estatais, não dá para a gente ter muito otimismo nesse início de governo, não. Eu espero que os rumos sejam corrigidos, que o Haddad consiga montar uma equipe bastante sólida na área econômica, porque ele me parece ilhado no meio de uma ideologia nacional-desenvolvimentista que a gente sabe que não vai dar certo. Helena, antes de eu me despedir de você, queria aproveitar a sua participação para perguntar, pelo fato de você ter sido a coordenadora do programa econômico de Simone Tebit, quanto você está frustrada ou na expectativa de ver qual será o destino de Simone Tebit, se ela vai, de fato, participar como ministra do governo Lula? Olha, eu acho que o governo Lula só tem a ganhar com a participação da Simone. Não é uma discussão política. A Simone, eu aprendi, nessas oito meses que nós convivemos na formação do programa, a Simone é muito profissional, ela sabe o que ela quer na área de desenvolvimento social, ela é um ativo muito importante para o governo Lula. eu acho que seria um desperdício imenso se o Lula não aproveitasse a Simone nessa área do desenvolvimento social, onde ela tanto sabe o que fazer, tanto na questão não só do Bolsa Família, mas uma série de outros programas sociais que fazem parte do programa de governo que ela apresentou. Então, eu tenho expectativa que ela vá para uma posição onde ela possa contribuir. eu não acho que seja simplesmente colocá-la em qualquer ministério. E ela tem uma contribuição efetiva para dar no Ministério do Desenvolvimento Social. Helena Landau, economista e advogada, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista com a gente e deixo aqui já, se a gente não se falar, boas festas, bom fim de ano. Obrigado mais uma vez. Para vocês também. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.